Centenas de fiéis se reuniram para a tradicional missa de quarta-feira de cinzas na Catedral de Santos. Padres e religiosos dos nove municípios da Baixada também estiveram presentes nessa celebração, que marca o início da quaresma, período de jejum e reflexão que antecede a Páscoa dos cristãos. O bispo Diocesano de Santos destaca a importância desse momento para os católicos. A quaresma é um momento assim muito grande, é um tempo de conversão, de renovação. 40 dias é a caminhada desse dia aqui, quarta-feira de cinzas, até a Páscoa do Senhor. Então esse é um tempo de renovação espiritual profunda para a gente viver de fato conforme o plano de Deus. Ainda durante a missa, os fiéis receberam a imposição das cinzas na testa, sinal que representa a penitência e a conversão, típicos desse período. A Igreja Católica do Brasil ainda aproveita a data para lançar a Campanha da Fraternidade, que tem como objetivo convidar os católicos a refletir sobre assuntos importantes para a sociedade. Nesse ano, o tema é Eu Vim para Servir, como explica o bispo coadjuntor de Santos. O cristão é chamado a seguir os passos de Jesus, servir, colocar-se a serviço da vida. A Igreja, ela está a serviço do Evangelho e do Reino de Deus. Então ela sai pelas ruas, sai em caminho, a procura de todas as pessoas. E todos são chamados também a dar a sua parte para a construção do bem comum. Mas é necessário que nós nos disponhamos para servir. Então esse é o convite da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade vai até Domingo de Ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.